Será que a gente pode te incomodar um pouquinho? Mas claro, tem um tempinho até a próxima aula. Eu queria te apresentar o doutor Anselmo, ele era advogado do Fefe e está cuidando dos papéis da academia. Ele quer conversar um pouco com você. Tudo bem? Tudo bem, muito prazer. Hugo, nós precisamos falar sobre o seu contrato aqui na Malhação. Ótimo. Poxa, que bom, eu tô louco pra organizar logo o meu departamento. Cheio de ideias, cheio de planos. Bom, então eu vou deixar vocês conversando à vontade. Eu ainda tenho mil coisas pra fazer. Com licença. Hugo, será que a gente poderia tomar alguma coisa enquanto a gente conversa? Claro. Mas lindinha, por que você não passa no supermercado e não vê logo o que tá faltando, meu? Quanto é que você precisa? Ó, meu louro, dona Zizi, a senhora não tá na sua casa. A academia não funciona assim, não. Sabe, as compras são feitas em quantidade. Sabe como é que é? Olha, a dona Paula fazia o pedido, os fornecedores entregavam o material. Era esse o esquema. Tá. E cadê os homens? Os fornecedores? Ah, não sei, deve estar tudo aí dentro desse computador. Ah, que bom. Isso aí pelo menos eu sei ligar, vem cá. Bom, então eu vou vir aqui. Peraí. Aqui, qual deixa que cê quer? Bom, primeiro tem que ser o material de limpeza, né? Que tá no finalzinho. Deve ter uns três fornecedores aí dentro. Peraí. Ah, isso. Que quadro de pausa é esse, menino? O que é? O Ajo? Dez de espaço? O que que é isso, menino? Isso é buraco, isso é buraco. É poker. Não, não é poker. É poker. Paciência. Paciência. Ai, paciência. Peraí. Então vamos aqui, eu acho que então eu tenho que apagar e tirar isso, né? E vamos aqui. Gerenciador de arquivo. Tá aqui, achei. Ah, meu Deus, é tudo de novo? Alô, cadê minha embalação? Se eu dispôo em que posso serví-lo? Ah, fornecedor de cloro? Encomenda. 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 Não, não. Encomendo, sim. Sim. Quatro quilos. Deu esponho. Olha, pode mandar sim, muitos quilos. É litro. Litros. Sim. É... É... Ah, pode... A entrega. Mando entregar. A entrega. Pode, pode fazer. Pode fazer. É... Quanto? 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 Mil e duzentos reais. De cloro. Oh, meu povo. Vamos lá, Jorjão. Ei. Boa, garoto. Vamos lá, Ricardo. Com vontade, hein. Oh, Liza. Pega um instantinho, por favor. Ai, o que é ainda? Você sabe muito bem que pra fazer a minha aula tem que chegar na hora. Entrar no meio é melhor nem ver. Jura? Ah, então tô indo nessa. Valeu, hein? Não, senhora. Volta aqui que ainda tenho as coisinhas pra te dizer. O que que você leu no livro agora, hein, mestre? Que a disciplina é a melhor qualidade do judoca. Liza, você tem talento. Mas se continuar nessa indolência e andando com pessoas que não devem, você vai estragar sua carreira. Eu quero que você reflita sobre isso. Com certeza. O único problema é que eu posso chegar à conclusão de que assistir a sua aula é uma roubada. Que os seus conselhos são completamente ridículos e idiotas. Que isso aqui é uma perda de tempo. Dado, eu quero curtir a minha vida, me divertir. Liza, eu não tô proibindo você de se divertir.